Olá, a notícia é do website da Flash, sem artigo, cujo link deixamos na descrição do vídeo e diz muita coisa interessante. Diz, por exemplo, que este fim de semana, Maria Sergueira Gomes estava à espera do tal toureiro espanhol para apresentar à família, mas que o espanhol, mal educado certamente, não apareceu, nem justificou. Também se diz por aí que a família do toureiro não vê com bons olhos um toureiro namorar com uma apresentadora de televisão. Mas atenção, que o website da Flash avança que a apresentadora da TV nasceu no seio de uma família abastada do Porto, que é uma menina muito bem educada, acho mesmo que toca piano e fala francês. Mas o mais provável é que a família do tal toureiro não saiba disso e não tenha em grande conta uma mulher que trabalha com a Cristina Ferreira e até já foi capa de revista dela. Ou será que a família do toureiro vê a TVI lá em Espanha e não gostou dos modos da senhora Maria Sergueira? Pois não sabemos. O que sabemos é isto. E é certo que o toureiro não apareceu no Porto. E não deu nenhuma justificação da senhora Maria Sergueira Gomes, certamente triste e desconfiada, pois circula por aí que o toureiro é muito melhorenho e até andou a trocar umas SMS com outra apresentadora de televisão, desta feita da CMTV, uma tal Ana Pedro Arriscado. Aliás, essa apresentadora até mostrou à Cónica Social as mensagens que trocou com o espanhol. Vocês conhecem aquelas mulheres que só andam com jogadores de futebol? Pois parece-me que este espanhol é uma versão masculina do tipo, só que a pancada são apresentadoras de televisão. Coelho Iveira, o marido de Goja, relativamente ao facto de o toureiro espanhol ter deixado Maria Sergueira Gomes com as mãos a abanar, na Páscoa, disse As famílias dos toureiros são conservadoras. Eu tenho uma outra explicação a acrescentar. Uma família que deu o nome ao filho de Caetano Riviera, comum e note bem, denota bom gosto e classe e aspira a que o filho case com uma duquesa ou baronesa, certamente. Ora, a Maria Sergueira não tem títulos nobres para apresentar, o que é um problema. Um outro problema de pouca importância é certo, é que o fugoso toureiro espanhol ainda está casado. E, pelo menos, o que garante Adriano Silvio Martins, contador das manhãs CM, garantiu que o toureiro não tem a sua questão legal resolvida. Ele, divorcial na lei, ainda não é. Estão separados e tentou votar para ela no Natal. O que Fran Rivera, o irmão, disse a Caetano foi Antes de me apresentares a esta rapariga, resolve tudo com a tua mulher. Está bem visto, dizemos nós. E você, o que acha deste toureiro espanhol que manda SMS às apresentadoras todas que aparecem pela Fran? Será uma boa companhia para Maria Sergueira Gomes? E o facto de ainda ser casado, pode atrapalhar? Deixe-nos a sua opinião. A sua opinião é muito importante para nós. Obrigada por assistir.